Uma briga em família, acabou em morte de um rapaz, acusada é a irmã. A vítima foi defender a mãe e morreu atingida por um golpe nas costas. Balança. A mãe nem consegue falar sobre a morte do filho, Edivan dos Santos Pedro, e a prisão da filha, Edna dos Santos Pedro, acusada de matar o irmão. Minha mãe está em estado de choque, tadinha. Está ali, não acredita até agora. Ninguém acredita. Os três estavam em casa, numa comunidade da Zona Sul de São Paulo, quando Edna começou a discutir com a mãe. Edivan tentou apartar a briga. Edna, então, passou a agredir o irmão. Ele saiu correndo para pedir ajuda e ela foi atrás. As confusões entre os irmãos eram frequentes. Edna, segundo a família, tem 30 anos, sofre de depressão e toma vários remédios. A médica falava que ela não tinha uma mente muito boa para... Ainda dentro de casa, Edivan teria visto Edna ir até a cozinha pegar uma faca. Ele saiu da residência correndo por este beco, mas foi perseguido pela irmã, que conseguiu atingir Edivan pelas costas. Ferido, ele caiu na rua pedindo socorro. Fábio ouviu os gritos e tentou ajudar. Foi um que correu para lá, o outro veio para pedir ajuda. O rapaz daqui me jogou a chave para mim, para me pegar, para poder levar ele. Mas só que quando ele me deu a chave para me levar para o hospital, ele já tinha virado o rosto já, já tinha falecido já. Edivan tinha 34 anos, era homossexual e trabalhava há dois meses de ajudante geral numa empresa. Ele morreu antes da ambulância chegar ao local. Edna, depois de matar o irmão, voltou para casa, como se nada tivesse acontecido, contam os vizinhos. E ela, muito calma, calmamente. Fui dentro de casa, deitou na cama, normal. Não tivesse nada acontecido. A polícia militar foi chamada logo depois do crime e Edna presa em flagrante. Aqui na delegacia, ela disse que não queria matar o irmão, apenas dar um susto. Indiciada por homicídio, Edna já foi transferida para um centro de detenção provisória. Muitas vezes os dois brigavam aí e a gente só temia o pior. Eu pedia a Deus para que não acontecesse isso, mas hoje, infelizmente. Muitas vezes os dois brigavam aí e a gente só temia o pior.